O que acontece nessas situações? O cidadão pensa e inventa, tenta dar aquela volta para poder chegar e falar Gente do céu, vai no simples O ser humano se enrosca muito, ele se perde muito nesse tipo de situação Porque ele não vai no simples Eu toda vez que estou falando a respeito de comunicação, de oratória, dessas coisas, tudo Eu indico isso Ah, você viu que o cidadão está com o zíper aberto Chega dele e fala, meu amigo, teu zíper está aberto Acabou Você não precisa criar toda uma situação, uma novela, uma historinha para poder falar isso Seja direto, fala, está aberto Ó, tem um negócio aí no seu cabelo Ó, tem uma coisa pendurada aí na sua roupa Simples A partir do momento que você faz a opção pela simplicidade Você elimina os obstáculos que aquela complexidade desnecessária cria Porque, ah, eu vou falar, mas eu não quero falar direto Você vai começar a cortar a volta, vai começar a fazer aquela coisa toda Não, é o simples Qual que é o problema? Zíper aberto Fala, meu amigo, teu zíper está aberto Ah, o cara tem situações que são um pouquinho mais constrangedoras Um pouco mais críticas Você está conversando com o cara, parece que o cara acabou de comer um gambá Aquela coisa ali e tal Mas, ainda assim, você tem que optar pelo simples Quanto mais simples você for passar essa informação Menos isso vai te amarrar Então, a regra da comunicação continua sempre a mesma Inclusive nesses momentos Fala, ó, tal coisa aconteceu Vai no simples mesmo O cara que está subindo no armário ali, como sempre, eles ficam andando por aqui, né? Vai no simples A partir do momento que você fez a opção pelo simples Não estou falando de contabilidade não, tá? A partir do momento que você fez a opção pelo simples Pela forma direta, pela forma objetiva de passar a informação A sua chance de errar E de complicar, de se perder nas suas próprias voltas, diminui Simplicidade Seja direto Bom humor sempre E não fica arrastando o assunto Dá a informação que você tem que dar e segue a vida normal como se nada estivesse acontecendo Beleza? Dica de hoje é essa A comunicação não é problema E às vezes a gente cria um bicho de sete cabeças Onde não existe Simplicidade Dá a notícia Acabou Segue a vida E todo mundo vai ficar feliz Beleza? É isso daí Agora com os vídeos Voltando para o projeto inicial No próximo vídeo De novo conhecimento A sexta-feira Se aqui lá de cima permitir a gente se encontra Então Até lá